Na venda da rocha É um lugar seguro Pra te ver passar Pra te ver passar Na venda da rocha É um lugar seguro Pra te ver passar Pra te ver passar Na venda da rocha É um lugar seguro Pra te ver passar Na venda da rocha É um lugar seguro Pra te ver passar Pra te ver passar E se você me prometer Sempre passar Eu te prometo Neste lugar sempre habitar Neste lugar sempre habitar E se você me prometer Sempre passar Eu te prometo Neste lugar sempre habitar Neste lugar sempre habitar Na venda da rocha É um lugar seguro Pra te ver passar Pra te ver passar Na venda da rocha É um lugar seguro Pra te ver passar Pra te ver passar Pra te ver passar E se você me prometer Sempre passar Eu te prometo Neste lugar sempre habitar Neste lugar sempre habitar Se você me prometer Sempre passar Eu te prometo Neste lugar sempre habitar Neste lugar sempre habitar Pois se apenas um vislumbre De suas costas Há tanta beleza Imagine só olhar A sua face Imagine só olhar A sua face Se apenas um vislumbre De suas costas Há tanta beleza Imagine só olhar Imagine só olhar A sua face Imagine só olhar Passe meu amado Eu estou te esperando Passar Passe meu amado Eu estou te esperando Eu estou te esperando Passar Passe meu amado Meu amigo Meu companheiro Meu companheiro Passe meu amado Meu bom amigo Meu companheiro De uma coisa eu sei Eu decidi Não quero perder Te ver passar De uma coisa eu sei Eu decidi Não quero perder Te ver passar De uma coisa eu sei De uma coisa eu sei Eu decidi Não quero perder Te ver passar Não, não, não De uma coisa eu sei De uma coisa eu sei De uma coisa eu sei Eu decidi Eu decidi Estou subindo Estou subindo Bom dia Eu decidi O medo não vai mais me dominar O medo não vai mais me dominar Estou subindo a montanha Essa é a geração daqueles que buscam a tua face Custa o preço que custar Mesmo que custe as nossas vidas Não temeremos a morte pra nós mesmos Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, Deus Essa é a geração daqueles que buscam a tua face Nos dê um coração puro Mãos limpas Nos dê um coração puro Mãos limpas Nos dê um coração puro Mãos limpas Nós queremos te ver Nos dê um coração puro Mãos limpas 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 Mãos limpas Nos dê um coração puro Mãos limpas Mãos limpas Nós queremos te ver Mãos limpas Nos dê um coração puro Mãos limpas Mãos limpas Nos dê um coração puro Mãos limpas Mãos limpas Nós queremos te ver Mãos limpas Nós queremos te ver Mãos limpas Nos dê um coração puro Mãos limpas Mãos limpas Mãos limpas Mãos limpas Mãos limpas, nós queremos te ver Nós queremos te ver Jesus nos deu o coração puro Mãos limpas, nos deu o coração puro Mãos limpas, nós queremos te ver Nós queremos te ver Tudo que pedimos, Deus Nos deu o coração puro Mãos limpas, nos deu o coração puro Mãos limpas, nós queremos te ver Oh filho de Davi Nós queremos Tudo que pedimos, Deus Nos deu o coração puro Oh filho de Davi Nós queremos te ver Nós queremos te ver Oh filho de Davi